Olá, eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. É, se você tem dúvidas, questionamentos, quer algum esclarecimento e talvez eu possa te auxiliar, faz o seguinte, escreve aqui nos comentários, deixa para mim ao final desse vídeo qual é a sua pergunta. E numa próxima ocasião, quem sabe a sua dúvida é respondida aqui. Hoje eu estou com uma pergunta que talvez muitas pessoas vão se identificar. Eu adoro escolher aquelas perguntas, sabe, que parece como uma luva cair bem para todo mundo, assim, todo mundo se encontra com essas perguntinhas e essa é boa, hein? Alguém me escreveu dizendo assim, Cíntia, eu gostaria de saber se quem trabalha demais consegue emagrecer. Primeira pergunta, o que é trabalhar demais? O que é trabalhar demais? Será que você trabalha para viver ou será que você vive para trabalhar? Repito, será que você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Eu entendo que quando uma pessoa diz, eu trabalho demais, quem trabalha demais consegue emagrecer? Tenho dúvidas, né? A pessoa está em dúvida. Quem trabalha demais eu entendo que talvez falte tempo, tempo para si. E é fato, quando você quer emagrecer, o que você vai precisar? Prestar atenção em você. Você vai precisar aprender a se cuidar. Como assim? Me cuidar? Sim! Preparar a sua comida, talvez fazer uma atividade física, ter boas horas de sono de qualidade, tomar água, ir no supermercado, no hortifrute, ter o seu tempo de lazer, não é? Tudo isso é fundamental para um bom plano de emagrecimento. Conseguir ter disciplina, manter uma constância ali, uma rotina. E é fato que a disciplina, a rotina, a constância é que gera o resultado que é o emagrecimento que você quer. Porém, uma pessoa que trabalha demais, eu vou entender que talvez falte tempo de menos para ela. É, ela tem tempo de menos para ela. Ela socorre todo mundo, ela dá conta do trabalho, ela faz hora extra. Ela pode ter lá a plaquinha de funcionário do ano, só que talvez a vida dela, ela falta compromisso. Ela não consegue ter atenção com ela e atender as necessidades dela mesmo. É fato que nessa hora as coisas não vão correr muito bem. Se você não tem tempo para você, se você não presta atenção nas suas necessidades, o seu autocuidado está prejudicado, podemos entender que esse excesso de trabalho, trabalhar demais, vai prejudicar sim o seu emagrecimento. O que a gente precisa também entender, minha gente? Tem muitas pessoas que elas trabalham demais e uma forma que elas se mantêm acordadas, ali com energia e dar conta do que tem que ser feito, é comendo. É muito comum nos meus atendimentos clínicos, eu atender pessoas que falam assim, Cíntia, no final da tarde eu já estou tão esgotada que eu preciso comer para finalizar o meu trabalho. Quando me pedem uma apresentação, quando pedem um relatório, quando eu tenho algo para fazer e eu já estou cansada e estressada, eu pego uma barra de chocolate, eu vou fazendo aquilo e vou comendo. Eu pego uma caixa de bis, coloco do lado e quando eu vejo eu devorei a caixa de bis, como um pacote de bolacha e por aí vai. Então quantas pessoas que talvez para que elas deem conta do trabalho, elas comem? Elas estão cansadas, mas elas não entendem a mensagem do cansaço que é Para de trabalhar, faz uma pausa, bota a cara na janela, muda o foco, escuta uma música, toma um copo d'água, dá uma volta, para mais cedo. Você começou a trabalhar 8 horas da manhã, é 9 horas da noite, você ainda está trabalhando. É claro que não vai conseguir emagrecer. É claro que talvez você pode até estar comendo para se manter acordada ali e dar conta do recado. Então desse jeito, pessoas que trabalham demais, tem muitas cobranças, não conseguem falar não, não conseguem perceber os limites necessários e estabelecer esses limites, Elas correm o risco de estarem comendo para se manter trabalhando demais. Então veja, além dos prejuízos que você já tem por não ter tempo de cuidar de si, porque o seu tempo está ocupado pelo trabalho demais, para você dar conta desse trabalho demais, você come. E aí você engorda e fica mais distante a ideia do emagrecimento. Portanto, eu reforço sempre nos meus atendimentos, e vou reforçar aqui para você, se você quer mudar essa realidade de comer descontrolado, fome emocional, ganho de peso significativo, prejuízos na sua autoestima, não há outro caminho a você fazer alguns acordos e negociações com o jeito que você está vivendo. Sabe, não dá para se viver para trabalhar, a pessoa começa a sobreviver na vida, ela não está mais vivendo, ela não tem tempo para o lazer, para os amigos, para o descanso, dorme pouco, um sono de má qualidade, perde o sono no meio da noite, quando vai encontrar amigos, pessoas, a família está cansada, está estressada, está irritadíssima. Essa é a vida que você quer? Você está vivendo? Ou será que você está sobrevivendo? Isso piora a compulsão alimentar. Isso favorece que você ganhe mais peso. Pessoas cansadas e estressadas, é fato que elas acabam comendo mais. Sim, os dois principais gatilhos da fome emocional, cansaço e estresse. Como anda você com isso? Então, mais do que necessário, é você prestar atenção na sua vida e fazer mudanças na vida. Mudar o corpo implica em mudar a vida que você está vivendo. Trabalhar demais, às vezes, é prejudicial e pode dificultar muito o seu emagrecimento. Deixa seu comentário para mim, me conta se você trabalha demais, me conta se esse vídeo te fez sentido. Curte, comenta, compartilha com tantas pessoas que talvez você até trabalhe juntos, e que está na batalha com o ponteiro da balança, que quer emagrecer, mas trabalha demais. Vamos dividir essa mensagem com o máximo de pessoas que for possível. E se você não for assinante do canal, esse é o momento de você clicar no sininho para garantir assim o recebimento de notificações assim que vídeos novos forem publicados aqui. Um grande abraço e vamos juntos e juntas por um mundo mais leve. Tchau, tchau!